Em tempos hostis, ganha quem consegue manter o otimismo, preservar o bom ânimo, não esmorecer. Aprende mais quem alimenta a curiosidade, não se prende à maldade e busca dividir o que tem. Alegria, criatividade, disposição, compaixão, habilidades tão estimuladas na infância que às vezes ficam esquecidas, como histórias abandonadas em um livreto qualquer. É que no início tudo é mistério neste reino que o homem começa a desconhecer desde que o começa a abandonar, já dizia Cecília. E aí ficam também adormecidos os sonhos, a vontade de crescer, de descobrir, de ser. Em um mundo de tantas constatações exatas, de números, fórmulas e algoritmos, cadê o sorriso? Não aquele da selfie, do filtro, das redes, aquele do dia, que se abre aleatório e sincero. Onde está a crença na bondade, o desejo de igualdade, a fé na honestidade. Crescer significa aprimorar-se, não endurecer-se. Para qualquer criança, crescer é como mudar de idade, preencher os dedos de anos e não despedir de valores. Por isso, no dia em que elas são celebradas, comemoramos também seu modo de ser. Até porque ser criança não é localizar-se em uma idade infantil. É habitar um estado de espírito que se protege com o guarda-chuva, mas sai radiante. Porque sabe que a chuva lá fora vai passar. Ela sempre passa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.